Ai palhaço E umas calças muito grandes, muito largas E umas botas muito grandes, muito cargas Ai palhaço, ai palhaço, ai palhaço Tens os bolsos tão cheios de nada Um casaco aos quadrados e uma gargalhada E faz rir a tua cara tão pintada Ai palhaço, ai palhaço, ai palhaço Tens os bolsos tão cheios de nada Um casaco aos quadrados e uma gargalhada E a boca de um branco pintada Ai palhaço, tens o chapéu torto Ai palhaço, tens o fato curto E uma flor muito murcha nela pela E uma gravata muito grande e amarela Ai palhaço, ai palhaço, ai palhaço Tens os bolsos tão cheios de nada Um casaco aos quadrados e uma gargalhada E faz rir a tua cara tão pintada Ai palhaço, ai palhaço, ai palhaço Tens os bolsos tão cheios de nada Um casaco aos quadrados e uma gargalhada E faz rir a tua cara tão pintada Ai palhaço, ai palhaço, ai palhaço Tens os bolsos tão cheios de nada Um casaco aos quadrados e uma gargalhada Ai palhaço, ai palhaço, ai palhaço Tens os bolsos tão cheios de nada Um casaco aos quadrados e uma gargalhada E faz rir a tua cara tão pintada Ai palhaço, ai palhaço, ai palhaço Tens os bolsos tão cheios de nada Um casaco aos quadrados e uma gargalhada É contigo que eu quero sonhar Tens os bolsos tão cheios de nada Um casaco aos quadrados e uma gargalhada Obrigado.